Meu nome é Aline Alves, sou professora da Uneb, coordeno o grupo de pesquisa comunidades virtuais que, dentre outras ações, desenvolve jogos voltados para os cenários pedagógicos. Pensar o game como audiovisual implica em conceber a área de games como uma área de interface, que estabelece vínculos e contatos com as diferentes áreas que perfazem hoje a produção audiovisual, como o cinema, como a animação, como a música. Infelizmente, os nossos órgãos públicos, o Ministério da Cultura, embora defenda a compreensão de que o game é um produto audiovisual, a gente ainda tem poucas políticas voltadas para esse segmento. Então, você tem pouquíssimos editais que incentivam e financiam o desenvolvimento de games no Brasil. Na Bahia, a gente destaca a ação da FAPESB, que vem promovendo esse processo de desenvolvimento. E como é que está isso aqui na Bahia em nível de mercado? Nós temos hoje quatro empresas que estão centradas no desenvolvimento de games, mas eles só desenvolvem, eles não têm conseguido ainda distribuir. Então, esse é um grande entrave para quem está trabalhando com o desenvolvimento de games aqui. Então, a questão da produção aqui, ela ainda é muito tímida, mas a gente já tem, nos grupos que existem, que são cinco universidades, e essas quatro empresas, elas têm já uma equipe multireferencial, com diferentes saberes. Então, você tem na equipe de produção o cara de programação, o cara de arte, o cara de design, o cara do roteiro, o cara da música. E quando a gente desenvolve jogos com conteúdos voltados para a educação, a gente tem o historiador, a gente tem o pedagogo. Então, no que se refere à produção, principalmente na minha universidade, nós trabalhamos de forma integrada com todos esses profissionais que estão ou na condição de bolsistas ou na condição de estudantes de graduação e de mestrado. E aí, o nosso processo de distribuição, na verdade, tem sido através da web. A gente disponibiliza gratuitamente os jogos produzidos, porque eles são financiados. Então, a Uneb, no que se refere aos players envolvidos, desenvolvedores, publicadores e distribuidores, a gente termina atuando nessas três instâncias. Mas as pequenas empresas que aqui existem, elas contam com distribuidores fora da Bahia e muitas vezes fora do Brasil, porque elas não conseguem veicular o produto nacionalmente e principalmente localmente ainda. Para tentar dar conta dessas demandas, desse segmento que vem crescendo no nosso estado, criamos um Game Closer, que se chama Game Network, que reúne a Uneb, a Universidade Federal do Recôncavo, a UFBA, o IFBA, o IFBA Baiano e quatro empresas, a MDS, a Red Rabbit, a Game Mix e a Virtualize. Nós estamos abertos, inclusive, a parcerias, a outras empresas que vêm fazer parte dessa rede e outras instituições de ensino, no intuito de fortalecer e poder se organizar para atender a todas as instâncias que envolvem o processo de desenvolvimento de games, desenvolvimento, publicação e distribuição.